Shanks É um nome nostálgico Então esta é a carta do Shanks? É, deve ser importante Por isso me mandaram pessoalmente pra carta chegar nas mãos certas Eu acabei de entrar no bando dos piratas do ruivo Rockstar, recompensa noventa e quatro milhões de beris É mesmo? Fez um bom trabalho Não foi nada Mas não, peraí, que que você... Mandando essa porcaria de carta Desde quando aquele moleque deixou o sucesso lhe subir a cabeça? Do famoso pirata ruivo, tem ideia do que você fez? Sou o Barba Branca, seu bosta O chefe tinha dito que essa carta era importante Já até imagina o assunto Deve ser sobre o Ace e o Barba Negra Se ele quer falar algo que traga pessoalmente um bom saque Agora tirem sua carcaça emunda da minha frente Você é um coco O homem mais forte do mundo O grande pirata Edward Newgate O Barba Branca